Oi, tudo bem? A receita de hoje é uma torta de maracujá. Que gente, que torta essa! Ficou maravilhosa e eu quero muito que vocês também experimentem. Então, continua assistindo o vídeo pra você também aprender. Então, vou começar ensinando a fazer a massa e pra isso vamos usar uma xícara de farinha de trigo integral, duas xícaras de farinha de aveia, meia colher de chá de sal e vou misturar. Depois, vou acrescentar um terço de xícara de azeite e meia xícara de água morna. Vou misturar tudo muito bem e vou amassar. Depois, vou abrir essa massa e vou colocar numa forma de vidro. E vou começar a ajeitar todas as pontinhas. E depois, é só levar pro forno até dourar. Agora, vamos para o recheio e pra isso vou usar a polpa de 4 maracujás e vou bater em meia xícara de água. Depois, vou coar e vou reservar o suco. Depois, vou bater no liquidificador um quarto de xícara de castanha de caju e meia xícara do suco do maracujá que já reservei. Vou adicionar uma xícara de leite de coco fresco e o restante do suco do maracujá. Vou acrescentar meia xícara de ámido de milho, 6 colheres de sopa de açúcar e um pouquinho de sal. Depois, vou colocar o líquido na panela e vou ficar mexendo sempre, 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 até ele engrossar. E com a nossa massa pronta, é só despejar o nosso creme na massa e deixar esfriar. Você pode decorar como você quiser, com frutas ou com geleias, como você mais gostar. E pronto! Eu me apaixonei por essa receita e eu sei que vocês também vão gostar, então façam. Se quiserem, não esqueçam de deixar seu comentário que eu vou adorar saber o que vocês acharam, tá bom? Mando um abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!